Nós temos discussão, e por discutir a agricultura, na diferença de opinião, não tem problema, e nós temos argumento para que sim, para que não. E eu tenho que recupar agora que é o momento de me trabalhar no doctor, um dia aqui para a fisioterapia e dar-me a minha caceta, mas para eu entregar um queijo para isso. O senhor Damos? Eu estou papiando com o senhor Damos, discutindo com a estatalidade, e eu não golpei a Damos em nenhum momento. O que eu estou dizendo agora, com uma rainha assim, a minha caceta, eu quero ir reacionar aqui, e tem um estatalidade com a lanta em-between, e já não se vê outro. E é um momento em que eu estou muito rabiado, e eu me proviso com uma uaca, uma uaca, porque eu estou muito rabiado, porque eu quero ser uma justificação, é um momento em que eu tenho que receber uma caceta da minha caceta. E eu sempre me aviso no parlamento, e como o vózeter, e como estatalidade, como eu quero que a agressão verbal está surpreendida, e alguma agressão corporal também, físico. E eu me acabei de dizer, mami, o que está acontecendo? Eu estou atendendo aqui, eu estou na escola. Eu disse, mami, eu te explico, mas eu sou o que? Eu tenho que explicar o que é suceder no parlamento de Aruba. E agora aqui, com um vózeter e um undervózeter. Bom, sempre trabalho para seguir, e um dia não está indispensável, porque durante três meses eu estou recuperando a casa, eu estou confiando com o trabalho, que eu sigo e guardo assim. E eu pensei mesmo que eu estou sentindo, que eu estou indignada, no momento em que eu estou com a Uaca, que eu estou com a sociedade, com o nosso quadro, com a responsabilidade que nós temos para o nosso presupuesto, e eu estou atendendo aqui abertamente, eu não estou escondendo. Então eu estou atendendo aqui, eu estou pondendo aqui o que está acontecendo, eu estou pedindo um budget para a Uaca, e eu estou com o papel também, e eu estou discutindo aqui com o livro de fracção, o Sr. Herdei. Eu prometo que uma comissão traga bem, e também durante essa boa altura de uma decisão com o Sr. D'Amar, que está tomando a Comissão Central, minha colega, eu quero informar, e dizer que todos os fracções estão na altura, é a nossa responsabilidade para tratar. A imunidade do parlamentar tem para uma palavra verbal durante uma reunião, que está tomando o lugar do Parlamento. Essa é parte, que eu estou com a imunidade, e não para um golpe para a reunião do Estado. Eu não escuto a sua declaração, o que eu estou com a imunidade, é que eu não tenho nenhum problema com ninguém, de uma fracção, e que outras fracções também, com uma boa comunicação, e, como eu estou com a imunidade do Estado, eu estou com a imunidade do Estado. Eu estou com um ataque político, mas eu estou com todas as fracções, e eu estou com todas as fracções, e eu estou com todas as fracções. Para o que está em relação com o Sr. D'Amar, eu estou com a sua oficina, para atender um assunto de estudo, e para que eu estou com a imunidade, agora que ainda, eu tenho um dolor de nervo, e eu estou com a minha lomba, e eu estou com a recuperação, para eu atender a reunião pública, para horas de largo, mas não estou com a imunidade do Estado. Eu não tenho nenhum conflito em aparecer, e, para o que está trabalhando, eu tenho uma diferença de opinião, ou seja, é parte que a gente tem, e o tempo que passa, para o que está é tópico de budget, mas isso é algo que a nossa trata interno, é abertamente, e essa é a nossa opinião. a gente não está aguantando a gente, no meu coração, para o que está, como a vórdia de Estado, e também a referência de Estado, e as fracções líderes, assim como a gente tem uma reunião, e não está atendendo também, até o ponto aqui, de direção de viajar de representação para o exterior, que tudo o que está no planning, está pressuposto, está tomando lugar, pois o parlamentar não tem quase um trabalho, seja que está na IPCO, seja na parlamento, seja na representação para qualquer trabalho, mas não pode ser assim, que a gente está na agenda, que não está na agenda, de maneira que a gente trata da iniciativa, de Plastic Tassen, e de repente, a gente está bem deslizando, e também mudando, que tem uma implicação financeira, que durante esse período, para mim, como a gente começa a trazer back, a gente tem preocupação, de pessoal, de Estado, de estar aqui, e não está tendo a sua mesma avisa, e a gente está atendendo, e agora é tópico aqui, e não está escondendo nada.